E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti, bem-vindos à minha cozinha. Hoje nós temos uma receita maravilhosa, uma receita árabe, todo mundo gosta. Hoje nós vamos fazer esfirra aberta, que é uma maravilha. Mas antes de iniciar a nossa receita, espero você que não é inscrito no nosso canal. Inscrever-se, deixar seu like, ativar o sininho de notificação para receber as próximas receitas, compartilhar os nossos vídeos, assim você estará ajudando ao crescimento desse canal e nos seguir no Facebook, no Instagram e no TikTok. Aí sim nós vamos à nossa receita, ok? Então vamos aos nossos ingredientes. Para a massa, 500 gramas de farinha de trigo, 20 gramas de fermento biológico seco, 70 gramas de açúcar refinado, 300 gramas de água, uma colher de sopa rasa de sal e 50 ml de azeite extra virgem. Já para o recheio, 500 gramas de carne moída patinho, 2 tomates sem semente picadinhos, 1 cebola média picadinha, hortelã picadinha a gosto, suco de 1 limão, sal a gosto, pimenta do reino moída a gosto e pimenta síria a gosto. Então pessoal, iniciando a nossa receita, no nosso bolo nós vamos colocar a nossa farinha de trigo, vamos colocar o açúcar, vamos colocar água, vamos colocar a água aos poucos, vamos colocar e deixar um tanto dentro da vasilha para ver se é necessário colocar mais água, devido a evolução da farinha. Tem farinha que puxa bastante água, tem outras que hidrata menos, então vamos aos poucos, ok? Então nós vamos mexer aqui uns 3 minutinhos, sovando essa massa aqui, e vamos ver a necessidade de acrescentar mais água. Então vamos lá. Então pessoal, observe que há necessidade de colocar mais um pouco de água, então agora nós vamos colocar o restante da água, e vamos colocar o nosso fermento biológico, ok? Agora vamos mexer mais essa massa, até tomar um ponto legal, ideal aqui, e voltamos acrescentando os demais ingredientes. Então vamos lá. Observem que a nossa massa já está bem lisinha, então agora nós vamos acrescentar o sal, um sal a gosto, ok? Agora vamos sovar mais uns 3 minutinhos aqui para agregar o sal à nossa massa, e voltamos colocando mais um ingrediente. Então vamos lá. Então pessoal, nossa massa já está ficando bem lisinha, então vamos agora acrescentar o azeite de oliva. Ó, acrescentamos o azeite de oliva, agora vamos agregá-lo, e voltamos. Então vamos lá. Então pessoal, observem a nossa massa, agora nós vamos transferi-la para a nossa bancada, e vamos sovar sobre a bancada. Então vamos lá. Como ela já está, já absorveu bem o azeite, nós vamos sovar aqui agora, até ela ficar bem lisa, ó, bem elástica, para podermos deixar dissolver, absorver todos os temperos, todos os líquidos, e também desenvolver o glúten agora. Então vamos lá. Então pessoal, massa bem lisinha, vamos bolear ela aqui agora, vamos pinçá-la aqui, ó, dessa forma, vamos girar, vamos, vamos, bolhar, e vamos colocá-la na nossa vasilha com azeite, vamos tampar, vamos deixá-la reservada durante 30 minutos, para ela dobrar de tamanho, desenvolvendo o glúten. Vamos lá. Então pessoal, enquanto a nossa massa da esfirra está desenvolvendo, vamos preparar o nosso recheio. Então vamos colocar o nosso patinho moído na nossa vasilha. Observem que ele está moído, bem moidinho, duas vezes na máquina. Vamos colocar o nosso tomate, bem picadinho, sem semente, porque aí ele não solta líquidos, a nossa cebola, aí a cebola é um ponto especial, dá sabor. Tem gente que gosta de mais cebola, gente que gosta de menos cebola. Vamos colocar nosso hortelã fresco, picadinho, aí também é a gosto. Vamos colocar a nossa pimenta do reino, a gosto. Vamos colocar a nossa pimenta síria, que é a mistura de pimenta da jamaica, pimenta do reino, mostarda em grão, coentro em grão, aqui eu também coloquei uma pimenta do reino branca, cravo, canela, e moí tudo junto. Vamos colocar também o nosso suco de um limão, aqui eu estou usando o limão tai chi, e o sal. O sal a gente coloca um sal a gosto também. E agora vamos misturar todos esses ingredientes, bem misturadinho, e voltamos, para absorver bem os nossos temperos. Então vamos lá. Para agregar mais os temperos, pessoal, com as mãos, você vai espremendo assim a carne, aí você vai agregando o tomate, a cebola, e os demais ingredientes. Aqui já está num ponto legal, agora nós vamos tampar, e reservar, esse recheio na geladeira, até quando formos preparar a nossa massa da nossa icia. Ok? Observem como que ficou. Olha que maravilha. Então vamos lá. Então pessoal, passado 30 minutos, a nossa massa dobrou de tamanho. Observe. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos transferi-la para a bancada. Vamos transferir a nossa massa para a bancada. Aqui nós vamos dar uma leve sovada nela, e vamos dividi-la. Então vamos lá. Olha. Uma pequena sovada, só para tirar todo o ar que está dentro dessa massa. Olha. Olha que maravilha, pessoal. Que massa maravilhosa. Agora, vamos dar uma boleada nela aqui, porque agora nós vamos começar a dividir a nossa massa em pedaços de 50 gramas. Então vamos lá. Então pessoal, agora nós vamos partir a nossa massa em pedaços, porque agora nós vamos fracioná-la em pedaços de 50 gramas. Então vamos partir em 8 aqui, que eu acho que vai ficar um tamanho legal. Observe. Está dando 100 gramas. Então nós podemos dividir em 50 gramas. Então vamos partir ao meio. Ó. 45. 59. Então aí nós vamos dividindo aqui mais ou menos a quantidade que nós queremos de 50 gramas. Aí, ó. 60. 44. Aí, ó. 50 gramas. Então vamos separando aqui, ó. Em bolinhas. Vamos fracionando aqui, ó. E depois a gente volta mostrando o próximo passo. Então, vamos lá. Então pessoal, fracionamos aqui as nossas bolinhas. Bolinhas de 50, 60 gramas. Agora nós vamos... Aqui deram 15 bolinhas. Então agora nós vamos abri-la. Vamos fechá-la aqui pelas extremidades. Pinçando. Ó. Girando. Boleando. E vamos fazer bolinhas. Ó. Que maravilha, pessoal. Olha aqui. Que gracinha. Que fofura. Então agora, ó. Vamos fazendo as bolinhas. Já vamos voltar pra nossa embalagem polvilhada com farinha de trigo. E vamos reservando. E já vamos colocar a nossa tampa. Porque nós vamos deixá-las descansando durante 30 minutos até dobrar de tamanho. Ok? Então vamos fazer isso com todas elas. E voltamos. Ok? Então, abrindo. Pinçando. Pinçando todos os lados. Olha aqui que maravilha. Girando. E boleando. Ok? Então vamos lá. Então, pessoal. Finalizamos. Enrolamos todos os pãezinhos. Deram duas forminhas. Então agora vamos tampar. E levar para dobrar de tamanho. Então vamos lá. durante 30 minutos. Então, pessoal. Observem a nossa massa. Olha os nossos pãezinhos. Como eles dobraram de tamanho. Observe. Agora nós vamos começar a formar as nossas esfirras abertas. Então vamos lá. Então, pessoal. Vamos colocar farinha sobre a nossa bancada. Observe. Vamos pegar um disco. Uma bolinha. Vamos colocar sobre essa massa. Vamos afundar o centro dela. E agora vamos começar a formar o nosso disco de dentro para fora. Ó. jogando a massa para fora. Criando aquela bordinha externa. Ok? Então agora é isso aqui. É paciência. E abrindo o nosso disco. Olha aqui. Aí nós vamos abrindo de dentro para fora. E formando a nossa borda. Olha que interessante, pessoal. coisa fácil, prática, saborosa, sem conservantes, natural, feita em casa. Observe, ó. Aqui a gente pode ir abrindo e formando ela também, ó. E sempre garantindo a bordinha. Olha que interessante, que legal. Vamos abrindo. Quando acharmos que dê o tamanho ideal, a gente pode parar. Aí é o formato que cada um desejar. Entendeu? Olha aí, pessoal. Olha que bonitinha. Ó. Ok? Ó. Fizemos a primeira. Vamos transferi-la para a nossa forma já untada com farinha. porque na hora que formos rechear e assar ela não não vem agarrar. Vamos pegar outra massa fazer o mesmo processo. Ó. De dentro para fora. Ó. E vamos terminar todas elas. Assim que terminarmos a gente volta recheando as nossas esfirras. Então vamos lá. Então, pessoal. Esfiras abertas. Agora vamos começar a rechear. Vamos pegar o nosso recheio colocando sobre a nossa massa e formando a nossa esfirra. Ó. vamos formando colocando dentro da nossa esfirra. Uma esfirra bem recheada. Ó. Que maravilha. Vamos pressionando aqui deixando a bordinha sempre intacta. Ok? Então vamos fazer isso com todas elas e voltamos. Vamos lá. Então, pessoal. Rechemos oito esfirras com carne. Minha esposa acabou de trazer aqui pra gente uma ricota temperada com bacon fritinho que nós vamos fazer umas outras aqui, ó. Com cheiro verde com ricota. Olha aqui. Olha que charme, pessoal. Então nós vamos agregando a ricota temperada e formando as nossas esfirras. Observe uma coisa que eu estava fazendo aqui. Eu falei assim, ah, tem que dividir isso aqui com o pessoal. Quando você vai colocando o recheio, ó, você vai pressionando, você já vai formando a borda da esfirra, olha. Você vai pressionando a colher aqui, ó, e deixando a borda, ó. Então vamos fazendo isso, ó, recheando, apertando e garantindo a bordinha da nossa esfirra aberta, ok? Aí fica aquele charme maravilhoso, ó. E pressionando, olha que maravilha, pessoal. Bem recheada, aí nós vamos para outra, fazemos a mesma coisa e voltamos na hora de levar ao forno, que o nosso forno já está pré-aquecendo a 230 graus. Vamos lá. Então, pessoal, esfirras recheadas, observem que maravilha, ó, todas as esfirras recheadas. Agora, nosso forno já está pré-aquecido a 250 graus, nós abaixamos a temperatura para 280 e agora vamos começar a assar as nossas esfirras. Então, vamos lá. Então, pessoal, nossas esfirras ficaram prontas, assadas, observem que maravilha. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos preparar o nosso prato e voltamos degustando essa maravilhosa receita. Aqui nós assamos 8 esfirras e colocamos 8 para congelar, para degustarmos em outro dia e demonstrar para vocês que podemos congelar e utilizá-las durante o dia, durante a semana para um lanche especial. Ok? Então, vamos lá. Então, pessoal, receita finalizada. Agora, um azeite para dar aquele sabor maravilhoso. Uma gota de limão. E agora, pessoal, chegou aquela melhor hora, a hora de degustarmos a nossa receita. Observem que maravilhosa receita. Olha como ficou douradinha. a massa. Olha o recheio. Que maravilha. Então, com as mãos mesmo. Pessoal, um sabor maravilhoso do recheio, da massa fofinha. Observem, pessoal. Olha que massa. Ó, macia. Ficou divino. Ficou uma maravilha. Mais um pedaço. Hum. Que maravilha. Fica mais essa dica do cozinhando com morete. E bom apetite. Então, então, pessoal, o que acharam da nossa receita? A nossa esfirra aberta ficou divina. Ficou uma maravilha. Esse recheio de carne ficou divino. Ficou uma maravilha. Com tempero sírio. Hum. Ficou uma maravilha. E fora a apresentação das nossas esfirras. Observem. Douradinha. Um recheio com multicores. Observem. Que maravilha. fica mais essa dica do cozinhando com morete. Mas antes de terminarmos, você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, deixe seu like, ative o sininho de notificação para receber as próximas receitas, compartilhe os nossos vídeos, assim você estará ajudando ao crescimento desse canal. E nos sigam no Facebook, no Instagram e no TikTok. Ok? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau! Tchau!